De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o tráfico de drogas é o crime que mais encarcera no Brasil. No Piauí, em 2015, mais de 500 pessoas foram presas, envolvidas com entorpecentes. 30% das prisões são de mulheres. Apenas nos quatro primeiros meses deste ano, foram deflagradas seis operações contra o tráfico. O resultado? Mais de 40 pessoas levadas para a prisão. Muitas operações, muita gente sendo presa. A droga se espalhando pelas comunidades. O que fazer para reverter isso? A própria delegacia de entorpecentes buscou uma saída. Como? Presta atenção no que essa turma está escutando. O comportamento muda totalmente. Ele quer se mostrar que é o cara, em casa ele é agressivo, começa a querer dominar todo mundo. O comportamento muda. E meus pais vêm com o comportamento. O delegado da DEPRE é quem dá a aula. Como as disciplinas tradicionais, o que ele fala aqui é coisa séria. A DEPRE é a delegacia especializada de prevenção e repressão. Nós estamos muito mais conhecidos pela repressão ao tráfico de drogas no Estado. Em 2015 foi o ano que teve a maior quantidade de apreensões de drogas. Em 2016 está sendo a maior quantidade de prisões de traficantes. Mas queremos também ir para esse lado, que é mais barato e bem melhor para a sociedade, que é a prevenção juntamente com os jovens. Então, o que está ocorrendo? A DEPRE, já em parceria com a Cedrogas, que é a coordenadora de drogas do governo do Estado, nos municípios, uma vez por mês, vai com essa parceria para a prevenção das drogas nos municípios. E já aqui em Teresina, a capital, e algumas cidades próximas da capital, os diretores de escolas públicas estão convidando a DEPRE em si, coordenadora dominante, quando ele não vem, vem a mim, o delegado Cadena, ou então o delegado Tales, uma companhia de policiais especializados para a prevenção e também com os efeitos das drogas, para mostrar isso também para os jovens, para evitar o primeiro contato com a droga. A escola de hoje é a Dom Helder Câmara, na Vila Irmã Dulce, zona sul de Teresina. Aqui estudam mais de 400 alunos no ensino médio. A palestra, com a finalidade de evitar o envolvimento das pessoas com as drogas, percorre escolas públicas e privadas. Durante as apresentações, os policiais mostram aos jovens cada droga e os efeitos nocivos que elas causam no corpo humano. As drogas hoje estão cada vez mais instantâneas, mais rápidas os efeitos. E quanto mais rápido o efeito, mais rápido vem o vício. E eles estão entrando cada vez mais pela curiosidade e a gente tenta justamente isso, sanar e mostrar a verdade sobre elas. A delegacia de entorpecentes trabalha esses dois lados. Além do trabalho repressivo, trabalha também no trabalho preventivo. E trabalho que nós acreditamos ser até mais importante. Por quê? Porque a gente leva a comunidade, a gente leva as pessoas à importância de não se fazer uso do entorpecente, não se fazer uso da droga. Os estudantes estão concentrados, escutam cada detalhe. São jovens e adultos, absolvendo na mente o mal que a droga faz. Uma palestra comum é ser importante para toda a sociedade entender o tipo de danos que as drogas fazem com jovens, com adultos. Eu acho que é muito interessante isso aí. Isso aí é muito importante para cada um de nós, porque o jovem cada dia está se perdendo mais no mundo da droga. E essa palestra ajuda o jovem a crescer cada dia mais e ser um cidadão. É bom que eles saibam os efeitos que isso causa no organismo, o prejuízo que eles estão tendo nessa idade, que são tão jovens ainda e já estão entrando nesse mundo que a gente sabe que a maioria das vezes não tem volta.